Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Real World na DLC da Realeza e na base das crianças despreparadas. Qual a idade que eles estão agora? 16 anos. Estou com 16 anos de idade agora. Deixa eu ver. Eu queria começar esse episódio aqui fazendo uma pequena limpeza aqui, ajustando alguns detalhes e eu vou comentar mais alguma coisinha a respeito das roupas e a respeito da organização da base. Foram duas coisas que uma foi o Felipe que me abriu os olhos e a outra foi o William. O William sempre me abre os olhos no Real World. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar criando uma fogueira aqui dentro. Calma, vocês já vão entender. Vou criar uma fogueira aqui dentro. Então vai lá, Jana. Construa essa fogueira aí pra nós. Priorizar o trabalho. Beleza. Vai esquentar aqui dentro, não tem problema. Apesar que aqui dentro é grande, então essa fogueira aqui vai esquentar, mas nem tanto. Talvez ela até mantenha a temperatura aqui dentro agradável. O que eu vou fazer com essa fogueira aqui? Eu vou começar a dar cabo dessas roupas que eu não uso e que estão aqui paradas e que também não valem muito dinheiro. Ficar gastando espaço aqui. Ficar deixando feio o espaço aqui. Então eu quero começar a dar cabo dessas coisas. Então eu vou adicionar uma tarefa aqui, que é a tarefa de queimar vestuário. Olha só. Tarefa de queimar vestuário. Eu vou colocar aqui nos detalhes do... acho que é gripe, né? Acho que é gripe. Acho que é gripe do Jefferson, mas ele já fica bom já. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que é pra queimar tudo, menos o cinto de bomba de fumaça, né? Que não explode. Deixa eu ver. Armadura. O que é que tá marcado aqui pra não queimar? É o cinto escudo. São os dois que estão marcados aqui pra não queimar. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover roupas limpas. Tá? Vou remover roupas limpas. E o resto eu vou deixar. Então de 0 a 100%, roupas que foram usadas por defunto, eu vou queimar agora. Tá? Nessa fogueira aqui. Então esse aqui vai ser a primeira tarefa, que é queimar isso. Então eu vou adicionar mais uma... quer dizer, isso aqui é fazer sempre, né? Fazer sempre. Então roupas limpas, não. Tá? Opa, as limpas não. Fechar. E agora eu vou adicionar mais uma tarefa de queima de vestuário. Detalhes. Vou colocar aqui pra fazer sempre. Tá? Agora realmente é tudo, qualquer coisa, que esteja abaixo de 50% de pontos de vida. Pode ser alguma coisa que eu vá usar depois pra vender e tal, tudo mais? Pode ser. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, por exemplo, que a qualidade que vai ser queimada vai ser de bom ou horrível. Então qualquer coisa que tenha... é... que seja com 50 pontos e seja acima de bom, não vai ser queimado. Tá? Então eu vou colocar acima de 50 pontos pra baixo de vida e de horrível até bom, vai queimar qualquer coisa. Menos o cinto escudo e o outro cinto lá no lado, né? E o cap... e o... Esqueci qual que é o outro. E o cinto escudo e a bomba de fumaça. É isso mesmo. Os dois. Então tá configurado aqui os dois já. Então vamos pegar aqui, por exemplo... O Jefferson deve estar se curando já da gripe já. Deixa eu dar uma olhada. Gripe extrema. Ele tá com 98% de imunidade e 84% de gripe. Então ele já vai ser curado já. Então vamos começar. E agora eu vou fazer... talvez vou criar mais uma aqui. Vou inserir mais uma tarefa nessa fogueira aqui. Que é... Um... Adicionar tarefa. Queimar vestuário. Mais uma vez. Fazer sempre. Só que aqui eu vou colocar de 0 a 100 pontos de vida. Qualquer coisa que seja... De horrível pra pobre. Então qualquer coisa que tiver de 0 a 100, não importa. Se for fabricado, se for feito alguma coisa de horrível até pobre, já vai queimar já na sequência. Não vai nem... não vai nem guardar. Tá? Pode ser um tiro no pé? Pode. Você acaba gastando recursos. Mas de qualquer maneira você treina o seu cara que tá fabricando. Isso aumenta a pontuação dele de fabricação. E você vai produzindo peças cada vez melhores. E cada vez menor é a chance de você produzir algo horrível ou pobre. Tá? Então vamos lá. Esses vão ser os principais quesitos agora. Deixa a Caroline comer. E eu vou colocar ela pra priorizar trabalhar na fogueira. Então é ela que vai começar a fazer essas coisas. Então ela vai começar a queimar. Tá vendo? O vestuário. Primeiro ela começou com a roupa de defunto. Depois ela vai pras roupas que tem menos de 50% de vida. E... E de pobre pra... É, já tá queimando o restante já. Então não vai sobrar quase nada aqui de roupa. Provavelmente. Aqui tem uma roupa muito boa. Uma calça. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar uma olhada nas roupas agora. Então tipo, não era mais... Deixa eu dar uma diminuída na velocidade aqui. Por exemplo, não é mais pra... Ó, tá pronta a minha escultura aqui. Vamos instalar no quarto do... Do Jefferson. E eu vou pôr o seguinte. Eu vou adicionar aqui uma tarefa aqui. Eu vou pôr pra fazer... Mais... Uma, duas, três... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete. Vai uma pro hospital. Vou fazer mais sete. Então quando tiver o material pra fazer sete, pode fazer. Eu mandei usar... Pode permitir tudo? Pode permitir tudo. Fechar. Beleza. Então de vestuário aqui só sobrou coisa tecnicamente boa. Uma pele de... Uma calça de carneira aqui normal, ó. Que tá boa. Tem aqui um casaco de pano que ainda tá em 69%. Tá normal ainda. Tá? Então... Agora o que eu posso fazer? Depois disso, né? Depois que tá configurado tudo certinho. Agora vem pro que o Felipe falou. Né? Acho que dois episódios atrás, alguma coisa assim. Quando eu fiz a configuração aqui pra fazer as roupas, eu cometi um pequeno equívoco aqui que é o seguinte. Eu coloquei pra contar o equipado. Então é melhor você não contar o equipado e você, por exemplo, pôr pra fazer uma ou duas peças do que você quer ter. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. No momento, tem zero de duas touca disponível. Tá vendo? Tá mostrando aí. Tem zero de duas touca disponível. Se eu aumentar pra cá, tá vendo? Tem três toucas disponíveis, ó. Tá vendo, ó. Tem três toucas disponíveis. Mas eu quero que só fabrique quando tiver, por exemplo, de 0 a 60% de pontos de vida disponível. A touca. Então, o que o Felipe faz? Ele faz o contrário. Ele faz isso aqui, ó. Ele deixa em 100%, que também é outra maneira de ser feito. Que funciona tanto quanto também, tá? Que vai de 55% a 100%. Qual que é o problema aqui? O problema é que se caso acontecer algum problema e, tipo, a touca ficar com menos de 55% e todo mundo tiver com touca equipada, não vai ser fabricado a touca, tá? Então, eu coloco de 0 a 60%. Então, quando chega em 60%, habilita a fabricação da touca, tá? Então, qualquer qualidade, tá? De qualquer qualidade. Então, não importa. Então, por exemplo, eu posso escolher a qualidade aqui também. Eu posso falar que, tipo, só se tiver touca horrível e pobre, touca horrível a normal, touca horrível a bom, ou até lendária, né? Então, eu posso fazer o contrário, de normal a lendária e tudo mais. Então, eu vou deixar de 0 a 60%. Então, quando a primeira touca ficar abaixo de 60%, ele vai começar a fabricar touca de novo. Então, assim que a touca estiver pronta, quem tá com a touca desgastada vai lá automaticamente e troca. Porque na política de roupa, lembra que eu coloquei lá pros colonos usarem roupas somente... Aqui, ó, editar. Ó, pra usarem roupas de qualquer qualidade, de 51% a 100%. Então, tá tranquilo. Menos roupa de defunto, né? Roupa de defunto eles não vestem. Beleza? Então, aqui tá configurado. A touca tá configurada, então. Então, vamos adicionar aqui... Vamos remover do casaco, né? Vamos remover do casaco. Vamos deixar dois casacos disponíveis sempre. De 0 a 60%, qualquer qualidade. Beleza. Tudo certo. Tudo aqui, os materiais também, ok. Fechar. E aqui é a mesma coisa. De... Tiro quando tá equipado, deixa duas calças disponível. Tá? E fechar. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu já tenho touca, casaco e calça. Eu posso fazer camisa também. Então, eu venho aqui, ó, camiseta ou camiseta de botão. Ó, a camiseta é uma camiseta comum, 40 ingredientes, tal. Fabricação, velocidade geral de trabalho. Não muda muita coisa. Vamos dar uma olhada na camiseta de botão? Camiseta de... Opa, fiz besteira. Camiseta de botão. Tem que eu clicar no iconizinho aqui, ó. Camiseta de botão. Ela usa um pouco mais de... 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 De material, né? Usa 45. Ela, se eu não me engano, ela tem uns status um pouco melhores. Durabilidade, essas coisas. É um pouco melhor. É uma camiseta um pouco mais trabalhada, né? Então, eu vou usar a camiseta de botão. Detalhes aqui, mesma coisa. Fabricar até ter duas. Duas disponíveis. É... Contar equipado, não. De 0 a 60. Aqui. Tudo menos o hipertecido, por enquanto. O que o do diabo pode deixar? É landibizão. O restante pode deixar tudo. O couro também pode fabricar de couro, não tem problema. E aqui a fabricação, tem pelo menos 6 de fabricação, né? Me ajuda aí. Tá vendo? Então, tem várias roupas já disponíveis para ser fabricadas, ó. Tem várias roupas já disponíveis. O que mais que eu posso colocar aqui para fabricar? Essas são mais roupas de frio, né? Tá vendo? Tem espartilho, tem colete real. Tem um monte de roupa aqui diferenciada aqui. Mas, por enquanto, eu vou me ater só às principais. A máscara de guerra. Vai madeira. Olha aqui, ó. Os status dela. Eu esqueci de clicar nela para mostrar, né? Uma máscara de guerra artisticamente aterrorizante. Exponde o rosto do usuário e torna-o mais confiante. Ela faz na bancada de alfaiate. Ela equipa como chapéu, cabeça, olho esquerdo, olho direito, orelha esquerda, nariz. Pega toda a frente, né? E maxilar. Tá vendo? Aí mostra aqui os status, ó. Resistência e tudo mais. Mas eu não vou fazer, né? Vou deixar, por enquanto, só esses quatro vestuários aqui, básico aqui. Tá? Por quê? Porque tem gente ainda aqui, por exemplo, se eu pegar o Jefferson aqui. Itens. Se eu for nos itens do Jefferson. Tá vendo? Ele ainda está usando uma veste tribal. Tá vendo? O Jefferson ainda está usando uma veste tribal. Ele deveria estar de calça já. Olha, a Jana também está de veste tribal. Caroline já está de camiseta de couro. Tá vendo? Esse aqui nem camiseta tem. A Ieda, né? Nem camiseta tem, ó. Não tem camiseta também. E assim vai, ó. Sem camiseta. Camiseta de botão de couro leve. Tá vendo? E aí você vai melhorando a roupa dos caras. O Truta que entrou mais tarde, ele tem camiseta de pano. Tem uma gabardina de pano. E tem calça e toca de mega preguiça. Beleza. Tá tranquilo. Então, queimei as roupas, coloquei para produzir da maneira mais satisfatória agora as roupas. Tá? Tanto a maneira como o Felipe faz, como a maneira que eu fiz agora funcionam, tá? A diferença é que eu acredito que a maneira como o Felipe faz, ela seja mais safe. Por quê? Porque assim que um colono equipa uma peça de roupa, automaticamente, se tiver alguém disponível para costura, né? Ele já vai lá e já vai costurar automaticamente. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aqui o Alexandre, que ele está responsável pela pesquisa, né? Eu poderia colocar ele para costura. Ou então, eu poderia colocar algum outro, por exemplo, o Truta que chegou agora. Ele é especializado em minerar? Ele não é em costura, mas ele tem quatro pontos. Ele não vai produzir nada lá, porque ele não tem pontos suficientes. Eu coloquei seis pontos, né? Está vendo? O Alexandre tem dez. Então, a gente pode colocar o Alexandre aqui para costurar antes de pesquisar. Sem problema, porque nós temos outros pesquisadores. Tem a Enguia também que pode pesquisar. O próprio Truta pode pesquisar. Ele tem seis e pesquisa. Então, o Alexandre vai fabricar legal. Tá? Então, beleza. Está explicada a parte aí do... Das roupas, né? Queimei as roupas que não serviam mais. Coloquei para fazer... Para queimar automaticamente. A temperatura aqui dentro ficou em 28 graus. Está tranquilo? Tem a temperatura aqui dentro, 28. Eu posso simplesmente parar de abastecer essa fogueira. Apertar o F aqui nela. Ela para de abastecer. E o que mais que a gente pode fazer depois disso? A gente pode colocar aqui, por exemplo, para fabricar remendos de couro. A cada 50 peças de couro diferente uma da outra, ele faz um remendo de couro. E aí eu posso escolher, por exemplo, o que eu quero que faça. Então, eu vou colocar aqui mais uma tarefa. Eu vou editar ela. Fazer sempre remendo de couro. Mas quais são os couros que eu vou usar? Eu vou tirar, por exemplo... Eu vou tirar as peles, por exemplo. Vou deixar só os couros. Tira as peles, ó. Tá vendo? Eu vou deixar só os couros, ó. Couro de rinoceronte, couro de elefante, couro leve, couro liso e couro de cachorro. Que é o que tem disponível aqui, né? A pele azul não é bom misturar, né? Porque a pele de múfalo, né? Ela é boa. Então, fazer sempre aqui. Não precisa fazer nenhuma qualificação, né? Pode ser... Eu vou deixar aqui com seis também. Ok. Beleza. A primeira parte é essa, né? Dar uma melhorada aqui na área do... Dar onde eu armazeno o material. Eu fechei aqui a área aqui, né? Dessa entrada aqui. Caso tenha alguma infestação. E tô plantando já aqui. Tá tudo plantadinho. Aqui não tá plantando ainda, por quê? Já, já a Caroline vem plantar. Ela provavelmente deve tá plantando alguma coisa. O que ela tá fazendo? Tá abastecendo tocha. Ah, ela tá fazendo trabalhos... Básicos, né? Eu vou tirar quem é mais especializado do trabalho básico. E vou deixar esses mais que chegaram depois. Quem tem guia. Eu vou deixar os meus... As minhas primeiras cinco fora do trabalho básico. Vou deixar em guia, quenta, elonos e truta nesse trabalho mais basicão. E vou colocar aqui também no minerar. Aqui. Construir arte, fabricação. E eu vou deixar na fabricação. Minerar agora já tem alguém que minera e poda. Pode deixar num. Beleza. Aí agora ela vai... Ela vai deixar de ficar reabastecendo as coisas e vai plantar, né? E vai cuidar das plantações. Uf, falei pra caramba. Vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Eu montei essa área aqui. E eu desisti das galinhas, né? Porque eu não queria ficar alimentando... Eu não queria consertar, na verdade, a parte das galinhas, né? E eu queria fazer ração e tudo mais. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar que já tá feita essa área aqui. Eu vou ir na aba aqui de animais selvagens. E vou colocar aqui pra domesticar alguns múfalos. Tá? Então eu vou domesticar dois casais. Vou domesticar aqui uma fêmea e um macho. Aqui. E uma fêmea e um macho. Vou domesticar essa aqui. Já já eles começam a ser domesticados, tá? Quem tá responsável por esse trabalho é o Kenta. Então quando o Kenta tiver um tempinho, ele vai lá tentar domesticar os múfalos. Beleza? O que mais que eu ia falar a respeito do... Tá. Organização. O William me lembrou de uma coisa que eu... Fiquei se completamente eu ia acabar não comentando. Olha lá. Trocou a roupa o Trutas, entendeu? Trocou a roupa. Liberou uma gabardina aqui horrível. Que tá 100%. Mas a fogueira aqui tá acesa. E já já alguém vai vir queimar. Queimou. Pronto. Queimou. Era uma gabardina horrível. Ele trocou por uma peça de roupa melhor. O que que é isso aqui? Tem um casaco de pano aqui 69%. Mas ele é normal pra cima, né? Então deixa ele ali. Ele é útil. Tá? Tá fabricando aqui mais material. Tá vendo como as políticas de roupa... Talvez eu tenha que aplicar as políticas pra quem chegou agora, né? É... Humor baixo. Mas ele tem interesse químico. Pode ser que ele ignore, né? Mas beleza. O William me lembrou de uma coisa que é a respeito do... Das prateleiras. Eu ia acabar não comentando se ele não fala. Tá que nem, por exemplo, aqui. Tá no chão as coisas. Tá vendo? As coisas tão no chão aqui, ó. Então o que que você pode fazer? Você pode construir prateleiras. Então eu vou pegar aqui... Deixa eu falar nesse pegar mais madeira. Que eu acho que talvez eu tenha pouca madeira. Deixa eu ver. É mais fácil eu olhar por aqui, né? Vai ser burro. Eu tenho duas madeiras disponíveis. Aqui. Nossa, eu pus pra caçar o múfalo em vez de... Pera aí. Deixa eu... É... Disfarça. Deixa eu... É, pô, aqui. É aqui, ó. É essa guia aqui. Tá pra domesticar. Então um macho e uma fêmea. É... Um macho e uma fêmea. Pronto. É aqui, ó. Eu pus pra caçar o múfalo. Ai, mano. Beleza. Eu coloquei pra cortar umas árvores ali embaixo. Deixa cortar. Lá a Carolina já tá cortando. As prateleiras. Aqui na guia aqui de mobília, você tem a prateleira. É, as prateleiras geralmente elas vêm com... É... Com o quesito aqui de... Deixa eu copiar essa aqui. Vou colocar mais pra cá. Assim, ó. De colocar armas nela. Elas vêm basicamente pra colocar armas nelas, tá? Mas você pode colocar qualquer outra coisa. Como é que elas funcionam? Elas... É... Elas colocam duas pilhas do que você tá estacando. Por exemplo, o aço. O aço fica em pilhas de 75. O aço. Então você consegue colocar duas pilhas de aço, uma em cima da outra, na prateleira. No mesmo lugar. Entendeu? Então as prateleiras são boas pra organização. O William me lembrou aí. E ainda bem. Porque aí eu vou construir agora as prateleiras aqui. E vou pôr a comida aqui em cima das prateleiras. E eu posso fazer isso aqui também. Nessa área. Essa mesa aqui, eu vou acabar desconstruindo ela. Porque eu vou acabar desconstruindo. E aí eu vou fazer mais algumas prateleiras. Nessa área aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Uma aqui. É... Se eu não me engano, as prateleiras, elas não diminuem a velocidade, tá? Elas não diminuem a velocidade se passar por cima. Então você pode encher uma área de prateleira aqui e não vai ter problema. Mas eu posso tá errado também. Sempre. Sempre eu posso tá errado. Eu tenho quase certeza que ela não diminui a velocidade. Então vamos colocar as prateleiras ali. Depois eu vou configurar elas. Tá? E vou fazer aqui também no hospital. Tirar as coisas do chão aqui. Tá vendo? Tá dando um debuff ali. Tem coisa no chão. Mas eu também tenho quase certeza que a prateleira, ela não deixa... É... Dar esse debuff. De coisa no chão. Tá? Então mesmo que as coisas estejam na prateleira. Elas não deixam o ambiente mais feio. Tá? Então vamos lá. Vamos acelerar agora. Tudo falado, tudo feito. Vamos deixar elas construir as prateleiras e... E as coisas tem pra construir. A Caroline tá fazendo o que? Eita, infestação, mano. Só que eu falei. Sabe o que que é pior? O pior... Eu acho melhor... Eu escavar aqui, ó. Porque elas vão tentar quebrar a parede. Eles vão tentar quebrar a parede aqui. Não, Jefferson, não, 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 não. Era com o shift. Porque quando eles estão presos assim, eles ficam quebrando a parede. Cuidado, Jefferson. Eu acho que assim eu consigo manter... Meio que sob controle ali. Não! Você tá maluco, Kenta? Eu esqueci de proibir a passagem nessa porta aqui. Não, não atira não, que não vai vir todo mundo pra cima. Mano, teimoso o Jefferson. Putz, vieram. Ah, mano. Agora eu vou ter que ir pra porrada. Vamos tentar ir o mais longe possível? Talvez eles desistam. Alguns desistiram. Estumo. Estumo. Tem mais. Caramba, mano. Ai, filho da mãe. É, a maior parte eu consegui resolver. É, mas eu vou por enquanto deixar a galera... Deixa eu ver. Entrou. Entrou. Mano do céu, que infestaçãozinha maledita. Mano do céu, que infestaçãozinha maledita. Onde você vai, bicho? Tá me vendo aqui não? Tá me ignorando? Eu não esperava por isso nesse episódio. Juro que eu não esperava. Esperava um episódio tranquilo. Ó, o truta aqui tá sem arma. Preciso fabricar armas, né? Ok. Tem bicho ainda aqui? Tá ali, ó. Tá querendo fugir. Mal sabe você que eu vou entrar lá e vou arrebentar a sua casa agora. Deixa eu vir pra cá. Bagunça! Faltar um. Que bichinho sem vergonha. Tem alguém batendo ainda aqui. Eu tô ouvindo. Tá, vamos acabar com os ninhos. Menos o quento. O quento vai se tratar. Eu vou ficar com ressaca psíquica, assim, que o Jefferson tá usando o poder demais. Doença grave. Quenta. Mata esse bicho logo, mano. Obrigado. Ok. Libera todo mundo. Caramba, mano. Eu não esperava por isso mesmo, não, viu? É sério mesmo. Pelo menos rolou umas geleia de inseto aqui, né? E um monte de carne de inseto. E tem mais um inseto aqui, mano, na base? Ele tá machucado. Morre em 15 horas. Mas não posso deixar ele ficar vacilando aqui dentro da base, senão ele... Oh! Ele tá me ignorando? Pronto. Libera o povo. Eu posso fazer ração. Com essas carnes de inseto aí. Só que eu prefiro, preciso aumentar essa área aqui agora, né? Vou expandir ela um pouco mais pra cá, assim, ó. E vou pôr um teto aqui. É bom acontecer isso. Porque acho que não aconteceu nenhum tipo de coisa, assim, realmente difícil nessa série aqui até agora, né? Ó. Eu tenho que remover daqui, da minha fabricação de refeição simples, a carne de inseto, né? Carne de inseto. Tá removido. Mais, eu vou colocar aqui nessa fabricação aqui. Tarefa. Adicionar uma tarefa. Fazer ração sempre. Feno e... Deixa eu proibir tudo. Carne de inseto. Carne de inseto e feno. Beleza. Vou botar pra fazer uma cadeirinha aqui. Caramba, agora... Agora deu coisa aqui, hein, mano? Kenta tá com... Como é que tá a situação do Kenta aí? Tá curado já. Braço esquerdo. Corte. Mega aranha. Corpo inteiro. Perda de sangue extrema. Mas já tá resolvido já. Já foi... Já foi devidamente medicado. Tô com um hospitalzinho de responsa. E tem que esperar construir as coisas tudo que eu mandei aqui agora. Como é que essa zica aí me lascou, né? Acender a fogueira de novo. Tinha que aumentar um pouco mais esse telhado, né? Não. Tá no lugar certo já. Cobrir aqui os corpos. Depois eu vou usar esses mecanoides aí. Ah, o múfalo não quis ser domesticado. Eita, mano. Mano do céu. Bem taro a enguinha. Eu consegui domesticar algum? Não, não consegui. Pera aí. Mano, eles tão vindo com o caçador de humano. Sobe daí, Jefferson. Que episódio maluco é esse, mano? Deixa eu copiar essas configurações aqui. E mandar todo mundo pro seguro. Pra depois ir lá salvar em guia. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha o tanto de múfalo que tá vindo pra cá. Ah, aquele malandro deu a volta. Caramba, bicho. Quem tá com a paca é o Truta. É. Não consegui domesticar nenhum múfalo. Porque eu acabei de matar todos os que tinha na tela. Olha. Consegui sim. Aqui, ó. Auto-domesticado. É uma fêmea. Então eu vou tentar domesticar um macho aqui agora. Esse aqui é macho. Vamos domesticar. Vamos tentar criar dois múfalos aí. Vamos ver. Ok. Libera o povo. Pera aí que o Jefferson tem que ir lá resgatar a em guia. Ela morre, hein? Não, ela não morre. Ela tá de boa. Ela só tomou uma paulada. Só que desmaiou, né? Quebrou as pernas dela. Restrição. Sem restrição. Caramba, mano. Que doideira esse episódio. Coletor de tributos reais. Ah, mas vai ficar querendo tributo nessa hora, né? Pra eu fazer isso aqui, eu tenho que colocar aqui, colocar projeto. Porque senão eu não começo a construir nunca. Começar com os blocos de granito. Pronto. Aí. Colocar projeto. Beleza. Quenta se curou. Já vai limpando a base aí. Boa. Bagunça, hein? Que bagunça. Talvez eu faça... Acho que eu vou fazer aqui, ó. Minha área de pesquisa. Acho que eu vou fazer aqui, ó. De qualquer maneira, eu ia colocar mais uma bancada de pesquisa. Produção. Bancada de pesquisa simples. Aqui assim. E a outra, depois que essa aqui estiver pronta, eu só movimento essa outra pra lá. Fazer mais uma cadeirinha. Ó, as prateleiras estão prontas. Deixa eu finalizar esse episódio falando das prateleiras. Antes que eu esqueça. Pronto. As prateleiras estão no esquema aqui. Então, o que eu posso fazer agora com essas prateleiras aqui? Eu posso ir clicar aqui no estoque. Tá vendo que ela fica marcada pra armas por padrão? Mas eu posso colocar aqui proibir tudo. E mandar trazer pra cá, por exemplo, os vegetais, né? Comida. Refeições não. Comida crua. Vegetariano. Posso mandar trazer pra cá o vegetariano. E aí, o que eu faço agora? Eu copio essa configuração. Por exemplo, copio essa configuração. E colo aqui, ó. Nessa. Nessa. E nessa. Aí, nessa prateleira aqui, eu posso mandar trazer as carnes. Pra ficar aqui perto de mim. Tá? E eu posso mudar de lugar aqui. Claro que a disposição aqui ficou uma porcaria, né? Mas é mais pra vocês entenderem. Agora eu posso pôr carne aqui, ó. Carne. Tá configurado já. Prioridade importante. Tá? Então agora eles vão trazer pra cá. Ah não. A prateleira tá diminuindo a velocidade. Sim. Eu vi ali agora. Eu vi ela passando devagar ali. Olha lá. Passou devagar sim na prateleira. Então tem que depois configurar direitinho. E essa prateleira aqui agora. Eu vou marcar ela proibir tudo. E vou trazer pra cá refeições. Então agora eu copio a configuração dessa. E passo pras outras apertando a tecla J. Aí pronto. Essas quatro refeições. Carnes aqui. Vegetariano aqui. Só que eu preciso tirar essa prateleira daqui. Que ela tá no caminho. Tá atrapalhando. Na verdade tem um monte de coisa aqui atrapalhando. Pronto. Ah. A maior parte dessas coisas aqui vai estragar. Ó. O múfalo tá aqui já. Vamos mandar ele pra área de animais aqui. Galinheiro. Ó. Dois múfalos. Já tão aqui os dois. Vamos pôr pra fazer treino. E vou mandar os dois pro galinheiro. Beleza. Porra. Esse episódio foi meio tenso. Viu? Vou aproveitar e finalizar ele por aqui. Tá todo mundo ok. Isso aqui estraga. Mas demora. Né. Se eu colocar ele. Levar ele lá pra dentro. Eu acho que ele nem estraga. Serve como comida. Tá. A geléia de inseto. Eu posso usar ela pra fazer ração também. Bom. É isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho